E aí galera, começando mais um vídeozão aqui neste canal Pessoal, hoje eu vou mostrar a vocês aqui como vocês vão fazer pra tá pegando o Haki V1, beleza? Haki V1 aqui do One Piece Gaming Por isso que é muito importante, tropa, vocês pegarem e darem um likezão nesse vídeo aí Ajudar a gente aí, beleza? Vamos lá, tropa, já deixei meu barquinho aqui, né? Nosso barquinho aqui da alegria Tranquilo, já tô com o meu Slend Tracker Caso você não tenha o Slend Tracker, eu vou mostrar a vocês como vocês podem tá pegando o Slend Tracker, tá? Aqui ó, vou mostrar aqui, vou aqui na primeira ilha, tá? Beleza? Especial do Slend Tracker pra você poder tá achando um local, é esse Nesse local você vai lá pro Haki, beleza? Olha lá com aquele cara lá que foi da titulação do Rogers É, ó, vou falar com esse cara aqui, deixa eu ver aqui se é esse aqui, ó Esse anti-viajante Eu... Então, eu tenho esse item incrível conhecido como Slend Tracker Mas se eu quero um por 50 mil Beards Beards? Beards? Como eu já tenho, eu não vou precisar comprar, adeus Adiou Beleza Como eu tenho, eu não preciso comprar, tá, tropa? Vocês comprem aí Beleza? Comprou ali Tropa, vocês peguem aqui, ó Pode nem tá pegando aqui Coloca aqui no Slend Tracker Marino Forge, tá? Vou pegar aqui Cadê, cadê? Marino Forge, tá vendo? Vai lá meu Marino Forge A gente vai ver aqui no nosso Slend Tracker, tá vendo? Vai dar mais ou menos a direção A gente vai numa torre onde vai tá o Ray Lee, entendeu? A gente vai precisar falar com o Ray Lee Ele tá uma torre muito grande, só Essa torre é muito, ó Acho que é a torre mais alta do Sion, é ela, tá? Aqui eu achei Beleza, achei o Marino Forge aqui do lado, tá vendo? Aí, tropa, o que vocês vão fazer? Vocês peguem essa pilastra aqui, ó De trás, ó Ó, direção da pilastra de trás Isso daqui, ó Pega essa pilastra aqui Direta o barco Direção aqui, tá? E vai reto Esse tempinho, pra encessar a torre Olhando pro lado e pro outro Se você não vier a torre Realmente, ela é muito, muito chata, a tropa Muito ruimzinho Ainda mais agora que tá anoitecendo Ela atrapalha demais a visão, velho Não é aqui ainda, não Deixa eu voltar aqui Fala pra Marino Forge Vou botar lá pro Marino Forge Tá, velho E aí, olha O que eu recomendo pra vocês? Se por acaso Você tiver já, tá? Se por acaso você já tiver Alguma fruta que te faça, tá vendo? Deserto aleatório Deserto aleatório, o nome desse mapa aqui Acho que é aqui Aqui mesmo Esse aqui no mapa Deserto Deserto Esse aqui Mexica do perna negra Já você vai pulando Logicamente Tenha bastante estamina, tá tropa? Tá? Vamos subir até de cima Tem que subir essa torre toda Por isso que é muito bom você ter bastante estamina, tá tropa? Muita estamina vai te ajudar demais a subir aqui Tá? Eu tô aqui me matando aqui no teclado aqui Como vocês já devem estar ouvindo de fundo aí no vídeo aí Beleza, eu subi Oeeeei Caraca, quase que eu caio Oh, fora meu filho, sobe Beleza, subimos aqui, o dedo é aleatório Você vai vir aqui falar com o Halee Entendeu? Vai falar Oh, por que eu lá, jovem? Rapaz, eu continuo treinando esse noquê Você pode derrubar até meio dos inimigos mais fortes Beleza, falamos com ele Dá um ok Tô de bola Aprendemos o Haki Show? Beleza? Aprendemos o nosso Haki do armamento É isso, essa coisa linda aqui Nossa, ele tá rostinho ainda Tranquilo? Agora no próximo vídeo que vocês acompanharem a gente aí Vai ter o Haki V2, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês acharem o Haki V2 Então por isso que é muito importante, tropa Chegou aqui, não esquecer de dar um likezão E ajudar nós aí, beleza? Obrigado a todos se esse vídeo te ajudou Comenta pra gente aí Beleza? E fala pra gente aí como tá o seu A sua questão do game aí Como se você já tá Já tá muito forte Se você tá no bem-vinda Beleza, tropa? Obrigado a todos Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau